E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de volta, dessa vez a gente vai falar sobre a Fazenda 2020 e um fato inusitado que aconteceu hoje, vou estar explicando para vocês, mas antes eu peço o seu like que é mega importante, caso você seja novo por aqui, eu te convido já a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Galera, um incidente aconteceu na tarde de hoje em A Fazenda 2020. Um helicóptero teria supostamente voado por cima da propriedade onde o programa é gravado em Itapcirica da Serra para deixar uma mensagem aos participantes. As câmeras do Play Plus, serviço de streaming da emissora, captaram o momento em que Raíssa Barbosa e Mirella, que estavam tomando banho do lado de fora da sede, entraram correndo assustadas. Meu Deus do céu! Disse a fanqueira aparentando cansaço pela correria. Foi possível ouvir o barulho de algo parecido com o motor, mas logo o som foi cortado. Assim que as duas entraram no quarto, a câmera cortou para as imagens do lado de fora, filmando os animais da fazenda. Imediatamente, o público, com certeza nas redes sociais, passou a especular sobre o que teria acontecido, se era de fato um helicóptero e qual teria sido a mensagem que ele pode ter passado aos peões. O que é que vocês acham dessas atitudes? Carro de som, helicóptero, tudo no mundo está acontecendo nessa Fazenda 2020. Qual a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!